Oi Maíra, Oi Clarissa, tudo bom querida? Tudo bem Maíra, conta pra gente quem tá aqui na nossa tenda materna hoje, no último episódio de 2021, fechando com chave de ouro esse ano incrível. Ah, então olha que legal, hoje a gente vai receber a Micaela Even, ela é sueca, mas ela mora em Portugal há cerca de 20 anos, né? Já faz 20 anos, pelo que eu percebi. Mãe de três filhos, autora de três livros, Educar com Mindfulness, Educar com Mindfulness na Adolescência e Heartfulness, Em Frente à Vida de Curação Aberto. E é fundadora também da Academia da Parentalidade Consciente, ou seja, a gente é instrutora de Mindfulness. E a gente trouxe ela para falar justamente sobre Mindfulness e parentalidade consciente, que é um tema que ela aborda bastante e a gente está bem e feliz com a sua presença. Se falta alguma coisa na tua apresentação, por favor, fale para a gente e complemente com algo. Olha, por acaso são quatro livros. São quatro já! Há também o Caderno da Família Feliz, que é um livro para a família toda abordar esses temas da parentalidade consciente, relações conscientes e o Mindfulness. Que maravilha! E eu queria que você começasse falando um pouquinho como que, o que é o Mindfulness, né? Para quem estiver ouvindo a gente, porque algumas pessoas não conhecem esse termo. E como que ele chegou na tua vida, né? Se foi antes ou depois de ser mãe, como que é? A minha caminhada neste mundo do Mindfulness, a realidade, começou quando eu tinha uns 15 anos. Sabem aquela altura de adolescência em que a gente abraça as grandes questões, né? Aquelas grandes perguntas e estamos muito à procura de nós e a nossa identidade, o sentido para a nossa vida, a nossa existência. E nessa altura eu comecei a explorar um bocadinho a meditação. Li numa revista para jovens suecas, chamava-se Frida, ainda me lembro, da capa da revista até. E tinha lá umas dicas sobre como é que podíamos meditar. E as minhas primeiras experiências foram não muito boas, porque eu achava que não sabia meditar. Mas lá fui explorando esse tema da meditação durante uns bons anos. E depois, quando fui mãe, aos 27, 28, é que me deparei com o termo Mindfulness. Quero dizer que isso foi há uns 18 anos atrás. Um bocadinho mais, aliás, porque a minha filha está quase a fazer 18. Então, foi há uns 19 anos atrás, quando engravidei, é que comecei a explorar isso novo e encontrei este termo Mindfulness. E o Mindfulness, uma parte do Mindfulness é a meditação, mas a outra tem a ver, para mim, com a forma que nós nos relacionamos com a vida. Algumas pessoas falam do Mindfulness como uma técnica, uma terapia, uma ferramenta. Para mim, é a minha forma de me relacionar com a vida. E qual é essa ideia? O John Kabat-Zinn, que é o grande impulsionador do Mindfulness no Ocidente, ele tem uma definição que, mais ou menos, que a Mindfulness é observar o momento presente, propositadamente e sem julgamentos. E eu gosto também de adicionar com compaixão, porque dá-me outra riqueza aqui para esse momento, que para mim é importante. E essa observação, sem julgamentos, é uma observação muito propositada, aquilo que em português às vezes se chama de atenção plena, ou de consciência plena. Eu gosto de utilizar a tradução sueca, traduzida para português, que é a presença consciente. De termos uma presença consciente, de estarmos conscientemente presentes em tudo aquilo que fazemos. Ou, pelo menos, a maior parte das coisas. Ou, pelo menos, em muitas das coisas. Ou algumas das coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Não conseguimos estar sempre neste estado Mindful, mas podemos conscientemente escolher aceder a ele quando o momento nos chama. Quando tomamos consciência, o momento tornará-se mais fluido, mais rico, melhor, se conseguimos aceder a essa prática de Mindfulness. Portanto, para mim é isso. A forma de eu me relacionar com a vida, sem julgamentos e com compaixão. Maravilha, Micaela. Obrigada. E quando a gente fala, nesse termo, da parentalidade consciente, que é uma outra área que você atua também, né? E você usa o Mindfulness como essa forma de se relacionar com a vida. E, eu imagino, também utiliza isso na relação com os seus filhos, né? Então, eu queria que você falasse, né? Como que a gente... O Mindfulness, ele complementa, ou ele, de certa forma, ele perpassa por esse trabalho da parentalidade consciente, assim. Como que as duas coisas se encontram no seu trabalho? Para mim, a parentalidade consciente não existe sem o Mindfulness. Não pode existir sem o Mindfulness. É a nossa principal ferramenta. Eu até costumo dizer, se o topo soubéssemos mesmo praticar o Mindfulness, não era preciso muito mais. Não era preciso este conceito todo de parentalidade consciente. E parentalidade consciente é muito mais sobre o adulto do que sobre a criança. É muito mais sobre a regulação do adulto do que a regulação da criança. É muito mais sobre a vida do adulto do que a vida da criança. Claro que tudo acaba por ser também sobre a criança, mas vamos trabalhando a partir do adulto. O trabalho é do adulto. As mudanças estão no adulto. E o Mindfulness, para mim, é essencial para eu conseguir ter esta postura que eu acho que a parentalidade consciente requer de eu poder olhar para mim sem julgamentos e com compaixão, em primeiro lugar, para depois também poder olhar para o meu filho com compaixão e sem julgamentos. E eu ver cada momento por aquilo que aquele momento realmente é. Espindo-me dos meus preconceitos, das minhas ideias preconcebidas, dos meus filtros, e fazer o melhor para aquela relação que eu tenho com o meu filho naquele momento, de acordo com as intenções que eu tenho. E se eu não conseguir criar um espaço entre emoção e reação, como disse o Victor Frankl, um psiquiatra austríaco, ele dizia que entre estímulo e resposta há um espaço. E nesse espaço reside a nossa capacidade de resposta. E na nossa resposta reside a nossa liberdade. E Mindfulness permite-nos exceder a este espaço. E permite-nos encontrar essa liberdade. Permite-nos sair fora do contexto onde nós nos encontramos e fazer aquilo que realmente interessa. Há uma pergunta que eu adoro, que eu acho que é das perguntas mais importantes fazermos quando nos encontramos com desafios com os nossos filhos, que é o que é que é mais importante agora? O que é que é mais importante agora? Consigo responder muito melhor essa pergunta se estiver mindful enquanto estou a fazer. Porque eu sou sueca, vivo em Portugal, portanto, e vocês são brasileiras e Maíra vive em Espanha, não é? E nós sabemos que a parentalidade é acima de tudo cultural. Ela não é científica de todo. Mas o Mindfulness até ajuda-nos a tornar a parentalidade mais científica. Científica no sentido de eu me conseguir transformar um investigador em relação ao que se passa na minha situação, na minha relação com o meu filho e não ser refém da cultura onde me eu insiro. De eu conseguir despir-me. É por isso que eu disse que parentalidade consciente é mais sobre desaprender do que sobre aprender. E Mindfulness ajuda-me nessa desaprendizagem, essa despir, essa descascar. Não, e é um desafio muito grande, não é? Porque muitas vezes, inclusive, quando a gente está começando a entrar em contato com esses conceitos da criação consciente, parentalidade consciente, criação com apego, todas essas vertentes mais respiritosas que rompem com a educação tradicional, o primeiro impulso muitas vezes é nossa, então eu posso fazer diferente, né? Eu não preciso repetir aquela educação que foi super violenta, porque a gente se dá ponta, né? Que foi muito violentado, muito desrespeitado, que a nossa integridade foi ferida. Você fez a formação com o Jesper, né? Eu fico imaginando porque o livro dele é incrível. E aí o nosso impulso é tipo, eu quero fazer diferente, né? Eu quero aprender a fazer de um jeito que vai impedir meus filhos de reviverem a dor que eu passei, de não terem os mesmos traumas. E muitas vezes acaba trazendo uma falta de presença, né? Porque a gente entra numa coisa até robotizada de querer seguir uma cartilha que está bem longe de ser essa coisa autêntica, que é o que defende a própria parentalidade consciente, né? Essa autenticidade de aprender o seu jeito e essa capacidade de conectar com o presente e fazer uma leitura confiando naquilo que a criança está trazendo. Só que não, vem uma veia perfeccionista de achar que a gente precisa poupar a criança de todas as dores, que a gente não pode falhar nunca, e aí vem uma culpa muito grande. Sem querer, a nossa intenção, a nossa boa intenção de ser amorosa, de conectar, fica muito distante de ser real, porque a gente está muito preocupada com isso de ser aquela mãe ideal para a criança, né? E aí seria legal a gente poder explorar um pouquinho disso, né? Como que faz para poder diminuir essa cobrança interna? Como que você costuma orientar, né? Você também tem essa academia, né? Você forma profissionais, forma mãe, trabalha com pais, enfim. Sim, sim, faço acompanhamento individuais também. Ainda hoje eu disse uma frase que eu digo muitas vezes às mães que me venham com esta... A mãe que eu estava a acompanhar hoje de manhã estava exatamente nesse lugar que descreveste. E acho que nós precisamos também de lembrar que os nossos filhos precisam da mãe que têm e não da mãe que a mãe acha que deveria ser, né? Ou se precisam de nós, né? Autenticamente, a nossa interioridade, se eu puder dizer assim. Um dos valores que eu chamo os valores da parentalidade consciente, que no fundo são quatro valores que eu aprendi com o Yes Prior, não é? O terapeuta familiar dinamarquês, que é o meu grande mestre, é igual valor, respeito pela integridade, autenticidade e responsabilidade pessoal. E a autenticidade é fundamental. O que é que aconteceu a essa mãe com que eu falei hoje? Ela estava a dizer, ela estava refém da pedagogia, refém, no fundo, da comunicação não violenta até. E ela esqueceu-se que ela não pode estar só a demonstrar, por muito que eu lhe tinha dito isto antes, temos duas pernas, uma é empatia, a outra é a honestidade. E eu também tenho que saber falar sobre mim, eu tenho o direito de falar sobre mim. E quando falo sobre mim, falo sobre o quê? Sobre o que sinto e o que eu preciso e que desejos é que eu tenho. E isso não nos foi ensinado, não é? Em crianças, falar dessa forma. Nós não sabemos. Portanto, a razão por que eu me passo da cabeça às vezes com os meus filhos é porque não encontro uma forma de falar sobre o que sinto, o que preciso e o que eu desejo. Não encontro essa forma naquele momento. Porque para mim, então, é um resgatar de eu entrar em contato comigo e entrar em contato comigo significa entrar em contato com isto que eu acabei de dizer, não é? Com o que sinto, o que preciso e quais são aqui estes meus desejos? O que é que eu quero pedir ao outro? E a culpa, quando é que ela vem? Ela vem quando há necessidades opostas às vezes. Quando eu, numa situação, eu quero, tenho a necessidade de me divertir ou de passar tempo para me conectar com o meu marido e também quero contribuir para o bem-estar dos meus filhos. Estas necessidades às vezes vão chocar e eu preciso de saber e treinar a aceitação disso que nem sempre vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, não é? E que eu mereço e que é muito importante eu fazer coisas também para mim. E há também uma grande armadilha no meio disto porque assim o negócio de autocuidado tem crescido e muito, não é? Nós lemos muito de impetência. A mãe tem que cuidar de si para ser a mãe que quer ser, para contribuir com os outros. E o que eu quero dizer, o que eu digo muitas vezes às pessoas com quem eu trabalho, quando dou formação, é que tu tens o direito de cuidar de ti só por ti. Tu não tens que cuidar de ti para depois seres melhor a cuidar dos outros. Porque se tens sempre essa narrativa de que estou a fazer disto para cuidar dos outros, eu não estou realmente a aceitar isto que eu tenho, esse direito, eu tenho o direito de cuidar de mim independentemente dos outros. Esse merecimento, não é? Tenho esse merecimento. Não acham isso, não sentem isso, que muitas vezes estamos a vender esta ideia toda da autocuidado. Ai, é porque tenho, posso, só posso fazer isto porque me tornam-me dois melhores para os outros. E somos muito reféns disto. Quando começamos a sair desta ideia, não, eu tenho o direito de cuidar das minhas necessidades. Mesmo que isso não signifique eu me tornar uma melhor mãe, ou uma melhor esposa, ou uma melhor filha, ou melhor amiga, é por mim. A partida terá esse efeito, mas eu não tenho o que fazer por causa disso. A maior e principal razão sou eu. E o que eu acho, o que eu noto em mim, e nas muitas mulheres, porque eu basicamente só trabalho com mulheres, alguns casais também, e de vez em quando lá aparece um homem nas formações, é que quando nos permitimos fazer por nós, a culpa também já não está tão presente. Faz sentido para vocês isto? Sim, é como se você recuperasse a sensação de eu mereço, independente de tudo. Eu sou prioridade, né? E se eu estou em paz com essa ideia de que eu sou prioridade, que eu importo o suficiente para não ter uma desculpa para olhar para mim, né? Claro, aí eu não vou me sentir culpada quando eu dedico um tempo para mim, decido fazer algo por mim, claro, faz todo sentido. É. O Yes Periodo também tem um livro com esse título, que é um livro que ele tem, a dizer que não com a consciência tranquila. Sabem que eu tenho chegado à conclusão que é impossível dizer que não com a consciência 100% tranquila, e que está tudo bem. Eu não preciso de encontrar sempre formas para não sentir culpa, para não sentir vergonha, para ter a consciência que está tudo bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, olha, não tenho a consciência 100% tranquila, sinto um bocadinho vergonha, ou sinto um bocadinho culpa, porque também quero contribuir para o bem-estar dos outros. Isso agora está um bocadinho de choque agora. E está tudo bem. Não preciso de me esforçar para estar sempre toda zen em relação a todas as minhas opções. e quando consigo relaxar em relação a isso e não achar que tem que haver uma forma de eu conseguir fazer isso toda em paz sempre, curiosamente e paradoxalmente, encontro mais rapidamente a paz. Com certeza, né? É um... Eu sinto, Micaela, de tudo isso que você está trazendo, assim, né? Como que existe um trabalho que ele vai acontecer muitas vezes em paralelo a esse trabalho da educação das crianças, mas, assim, que basicamente ele vai acontecer, como você disse, né? A educação parental, a parentalidade consciente, ela é sobre o adulto. Como a gente tem que estar constantemente nesse processo de auto-observação e reaprendendo a ficar em paz com o que surge a cada momento dentro da gente, né? Exato. E eu sinto, né, nesse movimento de ficar em paz com o que surge, é isso, é ter essa honestidade e essa capacidade de sustentar o que surge. Então, assim, eu estou dizendo sim pra mim, é óbvio que, em alguma medida, eu vou dizer não pra alguma coisa aqui. E isso me envergonha. E quando eu trago que existe uma vergonha, aquilo vai perdendo força, porque eu estou percebendo, aquilo está no meu campo de consciência. e se eu trago a atenção, aquilo vai perdendo força. Não é assim, eu vou integrando aquilo, aquilo vai sendo expressado, liberado, e num determinado momento, aquilo desaparece. É isso e o mindfulness, não é? O que tu acabaste de descrever é um processo de tomada da consciência e utilização do mindfulness naquele momento. É isso mesmo. É perceber o que está acontecendo momento a momento, né? Eu estava atendendo uma cliente hoje, agora pela manhã, eu sou psicóloga também, e o filho dela apareceu, ela estava com a bebê próxima, e o filho um pouquinho mais velho, deve ter uns quatro anos, apareceu ali no lugar que a gente estava conversando. E ela, antes dele, ele começou, ela virou a câmera pra eu ver, e ele foi em direção à bebê. Antes mesmo dele chegar na bebê, ela já estava. Cuidado com a sua irmã, você vai machucar ela, não aperta ela. ela falou assim, você está vendo, Clarissa, como que ele é? Ele é muito desastrado, ele sempre fica apertando a irmã, ele é muito... Eu falei assim, olha, eu vou te falar o que eu vi daqui. Eu vi aqui, ele se aproximando da irmã, com muita vontade de estar próximo dela, e de estar próximo a você, e eu não vi nem um gesto bruto, desastrado, agressivo. Agora, eu vi você nomeando algo que não estava acontecendo nesse momento. E eu tenho certeza que você estava nomeando isso a partir de outras experiências que talvez você já tenha vivido com ele, mas que nesse momento não estavam acontecendo. E aí, ela ficou assim, meio paralisada, refletindo sobre aquilo, mas é incrível como que a nossa mente é tão rápida, é aquilo que você estava falando, desse espaço, entre o que acontece e a nossa reação, da gente ser capaz de esticar esse espaço, esse espaço entre o que nos acontece e a nossa reação, mas o quanto que a nossa mente ela vem com uma rapidez, trazendo já uma forma de perceber a realidade, e como que isso, de fato, nos desconecta do que está acontecendo, embaça, enturva a nossa vista, para aquilo que realmente acontece, o quanto que a gente se perde nessas histórias contadas pela nossa mente. E eu achei muito maravilhoso você trazer, que não existe parentalidade consciente sem mindfulness, é que uma coisa caminha com a outra, que se a gente tivesse esse olhar para a vida, a gente não precisava de estar buscando tanto ferramentas e conceitos. E as pessoas muitas vezes ficam muito frustradas, vocês devem sentir a mesma coisa quando vêm ter convosco, querem que lhes digam um, dois, três, o que é que é para fazer? Primeiro isto, depois aquilo, depois dêem-me soluções, preciso de uma solução, como é que eu resolvo isso? O meu filho está não sei o quê, não come, não dorme, não obedece, não sei o quê, não larga a fralda, não... Relaxo, não é só... Qual é a frase que eu vou falar, não é? Qual é a frase que vai ter impacto, vai fazer? Como é que eu faço com o meu filho? Ele diz, oh minha, eu já experimentei e não funcionou. Mas sim, e essa realização é difícil porque estamos, vivemos numa sociedade que tem essa ideia de apresentar sempre soluções e acho que precisamos de ser treinadas na arte de reflexão, num momento. O que é que é mais importante agora? O que é que realmente se passou? como o exemplo, este exemplo que ela disse é espetacular porque mostra tanto, não é? O que é que acontece nessa situação e em tantas outras situações parecidas onde nós também não temos coragem para fazer aquela pausa que é preciso para... Não é? Estímulo? Resposta. Se a senhora tivesse feito uma pausa um bocadinho maior ali, se calhar só ia assistir a um momento maravilhoso entre dois irmãos, não é? E perdemos tantos, tantos momentos desses porque somos tão rápidos sempre agidos, não é? É assim que estamos a ser educados e é isso que é... Para muitas pessoas entrar neste mundo perante a lei consciente e mindfulness é quase... A primeira parece que é contra-intuitivo. Mas quando tem a coragem de mergulhar um bocadinho começa a ressoar. É essa a experiência que eu tenho. E eu acho que tem um ponto também que de certa forma você abordou agora no exemplo que você deu como você estava falando das falas que a gente escuta muito das mães, tanto na mentoria quanto nos atendimentos eu também ouço muito, porque tem essa pressa, essa pressa em resolver, em tirar o comportamento da criança que está incomodando, que está inadequado, às vezes nem é inadequado, mas na cabeça da mãe está tão desafiador a sustentar aquilo que para ela tem que ser corrigido, tem que parar. e quando muitas vezes a gente instrui um pouco para que a pessoa possa permitir a liberdade de expressão, por exemplo, da criança, né? Ah, mas aí eu validei, aquela coisa assim, ah, eu validei, foi pior, a criança chorou mais, né? Que bom! E esse sustentar o desconforto de presenciar uma criança em contato com a própria emoção, com essa intensidade que eles têm, né? Tipo, que é tão natural, é tão maravilhosa, quando você começa a realmente aguentar, você fala, caramba, eu é que estava desconectado de mim, não era ele que tinha um problema para ser resolvido, né? Mas essa experiência é muito forte, porque é muito difícil para a maioria dessas mães que chegam, que vêm com essa coisa do tradicional, com, enfim, todos nós, praticamente, de conseguir dar esse espaço para essa pausa. Então, acho que essa pausa também tem muito a ver com essa coisa do aprender a escutar de verdade o outro, além de si mesmo, né? Acaba que reflete no outro e é tão curativo, tão potente, tão maravilhoso, assim, acho que é o maior presente que a gente tem, né? Quando a gente pratica isso, é estar em prática realmente com essa pausa consciente. Eu uso muito o termo da pausa consciente na minha mentoria, né? É o que eu acabo usando. A possibilidade de você pausar e realmente escutar, se escutar em primeiro lugar, obviamente, mas que aí sim que você abre o campo para poder ter uma escuta ativa e muitas pessoas começam a interpretar, mas não deu certo, não deu certo, porque ele chorou mais, não, não, justamente porque ele chorou mais, assim, provavelmente é porque está dando certo, ele está se sentindo à vontade. E há aqui uma, o que é importante, quem quer praticar uma parentalidade consciente, perceber, é que a intenção nunca pode ser conseguir que a criança faça aquilo que nós queremos. A intenção nunca pode ser mudar a criança, porque aí claro que não vai funcionar, mas a intenção para mim, uma parentalidade consciente, tem que ser conectar com o outro e dar-me a conhecer. E é superior, já que falámos dele tantas vezes, ele tem um livro que infelizmente não está traduzido para português, que se eu traduzir o título, acho que aquele título diz tanta coisa, o título é Aqui estou eu, quem és tu? E este título é lindo porque ele no fundo resume aquilo que a criança está a dizer e a perguntar quando nos desafia ou quando nós nos sentimos desafiados. Ela está a mostrar quem ela é e o que ela quer saber é quem és tu, o adulto que está aqui. E muitas vezes nós escondemos-nos atrás de ferramentas ou de uma autoridade que não é só uma autoridade inventada, escondemos-nos atrás de ideias tradicionais de educação que temos que ser de uma certa maneira quando uma criança nos desafia, entre aspas, e assim ela não fica a saber quem nós somos, mas quando ela realmente fica a saber quem nós somos, nós somos nascidos para conectar com os outros, nós nascemos os seres sociais com vontade de contribuir positivamente um para os outros. As crianças não nos querem chatear, querem nos ficar a conhecer e se nós tivermos essa ideia presente nesses momentos, ok, até no outro dia partilhei um post sobre isso, em vez de pensarmos ela está a testar os meus limites, se eu pensar, não, ela quer me conhecer melhor. O que é que acontece com a minha interação com a criança? Eu acho que muda completamente. E é algo, fantástico o nome desse livro do Jesper, mas a questão é aqui estou eu, quem é você, momento a momento. Exatamente. Porque é algo que a cada instante essa pergunta, ela surge. Se eu vou olhar com um olhar ressecado, trazendo uma experiência que já passou para cá, eu me afasto desse ser que está se colocando e a criança com a confiança dela, com a entrega dela, com a conexão com o momento presente, ela está o tempo inteiro se revelando de uma forma autêntica, porque é uma necessidade básica dela ser autêntica. Mas se eu vou olhando com esse olhar ressecado e eu vou colocando ela dentro de um lugar e impedindo que ela se revele a cada instante, que eu vou já moldando a forma como ela vai se revelar. E de certa forma, Micaela, é isso que aconteceu com a gente e que nos impede realmente de estar nesse estado de relaxamento. Porque isso da gente querer estar sempre respondendo e saber o que fazer e saber a resposta, conta para a gente de um estado de hipervigilância, de um estado de alerta que a gente foi entrando para atender a expectativa desse olhar dos nossos pais. E que pouco a pouco a gente foi se afastando desse nosso estado natural de presença, de disponibilidade, de confiança. Então a gente vai entrando e aí é um ciclo. Se eu como adulto não parar isso, eu vou reproduzir essa mesma dinâmica. Claro. É isso mesmo. Certamente já conhecem o trabalho do Gabor Maté, o médico canadiano, é absolutamente incrível. É outro grande mestre que diz coisas tão incríveis. E ele fala da escolha que a criança muitas vezes tem que fazer entre o apego e a autenticidade. Portanto, a criança no fundo tem que sacrificar a sua autenticidade para manter o apego. Agora não estamos a falar da teoria do apego, teoria de vinculação como se dizem em português de estado de Portugal. Mas é um apego no fundo de me manter apegada a quem me sustenta, a quem me permite viver e sobreviver, aliás. Mas sacrificamos a autenticidade. Acho que foi isso que estavas a dizer, não é? Que ninguém nasce, eu sei que essa palavra não existe em português, mas toda a gente percebe, não nascemos inautênticos, nascemos com a capacidade de sermos autênticos. mas é nos retirar dessa capacidade porque torna-se perigoso ser autêntico, somos castigados quando somos autênticos, não é? Ou seja, sacrificamos a nossa autenticidade e muitas vezes na vida adulta isso tem um resgatar e é tão difícil porque temos vergonha, temos medo, não temos experiências positivas de autenticidade, não é? Nem como exemplo dos outros adultos, nem quando nós só fomos, né? E aí conversa justamente com o que você falou no início, né? Da gente ser capaz de admitir, de sustentar uns para os outros nas nossas relações íntimas, o que surge e que a gente que é desconfortável ainda. Mas quanto mais eu sou capaz de sustentar, né? Eu estou dizendo um sim para mim, mas me envergonha dizer esse sim porque eu sei que ele representa não para você, mas eu vejo isso e eu estou aqui lidando com a minha vergonha, mas eu preciso de ser honesta comigo, eu preciso de validar isso que eu estou sentindo. E quanto mais a gente consegue, né? Sustentar a nossa própria autenticidade e tudo que surge, mais eu também vou ser capaz de respeitar isso aqui surgindo nessa criança momento. O Marshall Rosenberg, mais um mestre de comunicação não violenta, ele dizia nunca faças nada para evitar a vergonha. E isso tem sido assim um mantra para mim desde que aprendi isto, que nunca faças nada para evitar a vergonha, quer dizer, não deixes-te fazer nada porque achas que vais ter a vergonha, mas não faças nada para não sentir a vergonha quando a estás a sentir, né? Lembrei-me disso agora com a tua partilha, Clarice. E quando eu me conecto com isto, eu primeiro percebi que tenho vergonha muitas vezes do que imaginava antes. Quando comecei a pensar nisto, tenho muitas vezes vergonha quando não pensava que era isso, era outra coisa, mas é mesmo vergonha. E tem a ver com a forma como eu fui educada, não é? Eu fui muito educada à base, os meus pais não me materam, não me castigaram, mas ouvi muitas vezes deverias ter vergonha. E isto é muito poderoso procurar, conectarmos com esta frase do Marshall Rosenberg, nunca faças nada para evitar a vergonha, ajuda-me muito a ser autêntica. Com certeza. Fiquei com uma curiosidade aqui, estava aqui pensando, ouvindo a gente falar, porque estou lendo a criança competente do Jesper agora. E, enfim, um pouco também falando, ressoando um pouco do que eu falei no começo, de quando a gente começa a estudar esses conceitos, começa a adentrar, cada vez que a gente vai avançando nesse estado de consciência, sei lá como que a gente pode chamar, mas a gente vai, a gente começa a ficar cada vez mais sensível aos detalhes, às sutilezas, dessas violências que são mais invisíveis, que a gente não reconhece como violências contra a criança, contra a integridade da criança, que são muito constantes, que é muito mais explícito do que ele fala, da violência física, é aquela que foi detectada como crime, mas o resto está acontecendo o tempo inteiro, esses abusos emocionais e tudo. E é muito difícil para quem começa a perceber isso com tanta clareza, estar no mundo. Para resumir, porque você vê as crianças sendo violentadas o tempo todo, e é uma dor muito constante que aparece das pessoas que seguem a gente, e eu confesso, minha, e imagino que para vocês também, todo mundo passa por isso, né? Como que você trabalha isso em você? Essa coisa do testemunhar e saber que talvez não tem muito sentido você intervir, entendeu? Essa impotência de saber que não adianta muito, porque você está lá de testemunhar de uma situação que, sabe, é do dia a dia, é a família de outra pessoa, é em outro ambiente, sabe do que eu estou falando, né? Essa dor de ver constantemente e saber que você não pode fazer muito, o que não é nem seu papel, mas que é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque mexe com a nossa dor e mexe com essa ideia de estar vendo crianças que você fica com vontade de abraçar e levar para casa, não fala, não, não façam isso com ele, com ela. Posso partilhar uma história de um episódio que aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, eu estava em Lisboa, tinha assistido a um grande evento, o Web Summit, e vinha de volta no metro e o metro estava às pingas, estava muita, muita, muita gente no metro, estavam uns tipo sardinhas e eu estava perto da porta e estava com uma amiga e entra dois jovens com, não sabia muito bem a idade deles, mas eu achava se calhar que tinham perto dos 20 e uma criança mais nova e a rapariga estava a ser verbalmente muito abusiva com o rapazito pequenino, estava a dizer, aí tu és o mal-educado não sei o quê, não respeitas ninguém, estava a ser muito assim agressiva, também toda a postura dela, a cara, o corpo e tudo e depois começou a bater o rapaz, aquilo era assim uns 20 centímetros de mim, começou a dar bofetadas na cabeça, a minha amiga pôs assim a mão no meu braço e respira-me e eu, naquele dia eu tinha um espaço grande entre emoção e reação, que nem sempre tenho, mas estava muito, muito, muito tranquila e olhei o rapaz, o maior, o do casal, procurei os olhos dele e fiz assim, assim, uma carinha, tipo, te reconheço que o rapaz, estava a observar a situação e depois resolvi só dizer, é difícil, não é? Pois é, diz a rapariga, é muito difícil e o rapaz disse, pois ela, ela, é o irmão dela, fica ideia de saber então quem era o irmão, ah, eu tenho o irmão, ela não olhava para mim, eu tenho o irmão e ele, ah sim, o meu irmão é muito mal educado, os meus pais não o educaram bem, não sei o quê, ah ok, é chato, não é? Ele tem quantos anos? Ah, tenho nove anos, ah ok, nove, olha, eu também tenho um filho de nove anos, é um belo desafio às vezes, e tu passa a tomar conta dele, é sim, estou a tomar conta dele e ele agora começou a olhar nos olhos, ela até lá, essa altura, eu estou a resumir a conversa muito agora, mas ela começou a olhar nos olhos, sim, e, ah ok, tomas conta dele e tu não gostavas nada de tomar conta dele, tu gostavas de estar com as tuas amigas e fazer o que elas estão a fazer, é isso? Ela, sim, exatamente nenhum das minhas amigas tem irmãos mais novos, não tem que tomar conta dos irmãos, ah ok, tu tens que fazer isso muitas vezes, sim, porque os meus pais estão a trabalhar e eu tomo conta dele desde que ele tem quatro meses, quantos anos é que tu tens? Ela tinha 17 e o rapaz tinha 9 e ela estava a tomar conta do irmão aqueles anos todos, todos os dias, porque os pais tinham a trabalhar, e é que isso me ajudou muito, eu ligo-me tantas vezes a esta história, depois nós falamos um bocadinho, falei-lhe assim um bocadinho e o rapaz sempre ali ao lado e o ouvir assim na periferia a tensão dele também a ele ficar mais relaxado, eu não acho que mudei a vida daquelas pessoas, mas deixei ali uma semente, acho eu, e consegui chegar até a rapariga e oferecer algumas alternativas de formas dela ajudar o irmão, ajudar-se a ela, utilizando a empatia e não a julgando, e ligo-me muitas vezes a esta situação quando, como foi muito, muito forte, e antes demorou, nós tivemos uns 15 minutos ali na conversa, que nem sempre é possível, mas nós estávamos ali dentro do metro, não é? Mas de ligar-me primeiro a minha intenção de empatizar com os outros, de olhar para as necessidades de outros e praticar parentalidade consciente também com essas pessoas, que é isso que nos esquecemos, porque se aquelas pessoas que fazem aquilo que eu acho que não está certo fossem crianças, o que é que eu faria? Eu, eu vestia-me no apelo daquela pessoa que quer praticar uma parentalidade consciente, não é? O que é que eu quero fazer? Qual é a minha intenção? Criar conexão, olhar para as necessidades, ter sempre em atenção que o comportamento é uma forma que nós temos de preencher as nossas necessidades, portanto, o que é que eu posso, como é que eu posso, então, ligo-me a isso e lembre-me, a melhor coisa que eu posso fazer é procurar praticar parentalidade consciente com essas pessoas. Isso quer dizer que eu, quando faço isso, intervenho muitas vezes do que se não fizer isso. Se ficar no meu lugar só a julgar, vou embora e não deixo semente nenhuma. Mas ligar com esta minha intenção de, ok, sempre que possível eu quero praticar parentalidade consciente e parentalidade consciente para mim é sobre relações. Isso quer dizer que não pratico exclusivamente com crianças porque isso seria altamente incongruente. Se eu quero ser assim na minha vida, então vou procurar praticá-lo com toda a gente. Não digo que sempre consiga, que seja sempre fácil, mas o que aquele meu, a minha experiência no metro me diz, consegues sempre ser honesta e dizer aquilo que queres dizer com empatia e não preciso de despedirar os julgamentos e dizer não se bate nas crianças, está a ver o que está a fazer, não sei o que, não é. Eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante que eu acho que ajuda nesses momentos e a gente trabalha muito aqui na tenda materna, que você falou assim, eu pensei, mesmo vendo aquela mulher adulta, eu pensei, ou jovem, mas assim, eu a vi como criança, como eu trataria uma criança? E a gente trabalha muito o conceito de criança interior, porque no momento que ela está atuando dessa forma, ela está tomada por essa parte dela ferida, por essa criança interior ferida, então quando a gente olha para esse adulto que está fora de controle, que está fazendo algo às vezes que é difícil de dizer, nossa, que a gente vai julgar, quando a gente olha para ele e percebe que por detrás daquela atitude tem uma criança ferida ali buscando atender uma das suas necessidades, eu sinto que isso vai ajudando a gente pouco a pouco a empatizar. Eu no meu movimento, até na minha relação com o meu companheiro, vários momentos quando ele está assim, num processo de explosão, eu consigo ver quase que a criança dele ali por detrás daquele adulto e isso me ajuda a não reagir e a ficar mais e olhar com mais compassividade e empatia para ele. A Alice Miller, certamente também já leram coisas dela, que é assim, outra pessoa com um trabalho incrível, ela dizia até que é como se nós quiséssemos nos vingar daquilo que nos fizeram a nós na nossa infância, eu vejo, eu consigo observar isso em mim às vezes, e acho que isso que estavas a propor aqui agora, e certamente vocês imaginam que façam isso também no vosso trabalho, da própria pessoa olhar para a sua criança interior e perceber que quando eu reajo desta forma, o que é que está realmente aqui em causa, mais uma vez, é sobre mim. Aquele senso de injustiça, tipo, não posso presenciar uma criança sendo injustiçada igual eu me senti injustiçada, aí eu falo, eu preciso salvar essa criança, porque é a minha dor no fundo que está ressoando muito, e quando a gente também olha com essa sensibilidade de entender, tem esse julgamento, a gente é até mais coerente, porque é isso, tipo, se eu estou lá, estou fazendo um mega novo esforço para aprender a olhar o que está por trás do comportamento do meu filho, antes de entrar no julgamento, de ficar achando que ele não tem o direito de fazer aquilo, e eu entendo que tudo que ele traz tem motivo de ser, tem uma origem, tem no mínimo, tem algum incômodo lá dentro que está de repente fazendo ele agir daquela forma, poxa, é o mesmo para o adulto, então eu olho já com essa abertura, com essa compaixão, pensando, nossa, o que será que está se movimentando dentro dela, eu fiquei arrepiada quando ela começou a descrever o que ela te descreveu, imaginando ela desde essa idade, tendo que ser responsável pelo irmão, a dor que ela deve ter, como assim? Eu não tenho nada a ver com isso, mas me colocaram aí e eu estou cansada. E a raiva dessa menina, de quem que é essa raiva? Quando você fala da Alice Miller, dessa raiva, dessa projeção inconsciente, é isso, a gente vai se vingar de outras pessoas, dos nossos filhos, de pessoas ao nosso redor, mas de uma raiva muito primária, uma raiva que, teoricamente, ela sentia da mãe dela, da ausência da mãe, até mesmo desse lugar dela estar tendo que cuidar do irmão, que, teoricamente, não era o papel dela, mas... Não é, não. Não é, não. Aliás, isso te conta como evento traumático, ter caso, assumir responsabilidades que não é de uma criança. Acho também outra coisa que, nestas situações, que também me ajuda é ligar-me ao conceito da força protetora e força punitiva, porque o que eu sinto, às vezes, algumas coisas que eu observo é que apetece-me punir o adulto. Tipo, não, o adulto é que está, não é? Está a fazer-me mal. Mas se eu me ligar, ok, não, aqui é uma questão de utilizar uma força que eu posso utilizar, uma força de proteção, não só da criança, mas como da minha conexão com esta pessoa, da energia dessa pessoa, da integridade dessa pessoa, a forma de eu agir também se torna diferente, não é? E isso também conta na ligação com as crianças, mas essa ideia que temos força protetora e força punitiva também me ajuda nestas situações. Maravilhoso, querida. A gente tem um tempo mais curto, não é? Porque todos nós temos compromissos daqui a pouco, mas a gente queria muito agradecer, talvez seria interessante da gente poder pensar assim, para quem está, para quem está começando e de repente está escutando isso daqui, como é que eu posso começar a praticar alguma coisa nesse sentido? Até pensando no espírito de final de ano, ano que vem, de repente pode ser uma proposta, porque muitas pessoas ficam com essa ideia de que é muito inacessível esse formato de vida, meditar, por exemplo, muita gente vai associar o Mindfulness simplesmente à meditação, ou isso não é para mim, eu sou uma pessoa muito acelerada, não sei se eu consigo praticar essas coisas, ter alguma palavra de incentivo, alguma orientação que seria interessante da gente colocar para poder de repente estimular quem ouve isso e está meio ressabiado acreditando que não é capaz de vivenciar uma vida Mindfulness com essa pegada? Ainda ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia algumas pessoas me elas veem como inacessível e tu tens uma vida diferente e tens mais ajuda e isso não sei o que e acham que essas pessoas sabem muito pouco sobre a minha vida, não é? Muito, muito pouco, não tenho assim grande ajuda, tenho uma pessoa que ajuda com limpeza e às vezes, graças a Deus que tenho esta senhora a dor no coração. E acho que, como nós estamos aqui a dizer que a parentalidade consciente é mais sobre mim do que sobre os meus filhos e então acho que é por aí que eu poderia começar e começar com uma reflexão que é o que é que eu preciso neste momento para me sentir bem porque se eu achar que é inacessível que se eu não tiver a motivação para experimentar não estou a sentir que tenho o que é que me falta falta-me alguma coisa para achar que tenho as competências necessárias então começar por essa reflexão e às vezes pode ser útil pensar ok, quando me sinto bem o que é que eu tenho na minha vida? Que necessidades é que eu tenho preenchidas? Então o que é que me falta agora? Qual é o meu ponto A? Como dizemos quando falamos muito em coaching é explorar bem o meu ponto A como pessoa não só na minha relação com o meu filho porque eu se eu estiver regulada equilibrada tranquila com as minhas necessidades preenchidas os desafios que eu tenho com os meus filhos são muito 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 poucos muito poucos até que digo há muitas mães que me dizem que os filhos estão impossíveis entre aspas são muito desafiadores que não sei o que a minha primeira pergunta nesse acompanhamento quando é que foi a última vez que fizeste alguma coisa por ti? E eu diria que em 99% das vezes foi já não me lembro ok então vamos começar por aí o que é que tu podes fazer agora por ti? esquece o teu filho porque é como se os nossos filhos alguns que desafiam muito é como se eles quisessem dizer oh mamá mamá toma conta de ti faz alguma conta por ti não faças a vida toda rolar à minha volta e esse período dizia que uma criança que está sempre no centro das atenções não se sente parte do todo quando tudo está sempre à volta da criança ela não se sente parte do todo e ela vai protestar ela não ela quer se sentir parte do todo não é? essa pretensa algo maior não quer ser sempre o problema ou sempre a única razão da alegria das pessoas isso é um peso muito grande para carregar então eu começava por aí eu mãe quais são as minhas principais necessidades o que é que eu preciso para me sentir bem essa é a prenda que eu convido vos que gostava de ouvir a oferecerem-se a si mesmas as vossas necessidades e tratarem das vossas necessidades como presentes mesmo e não como cocó porque nós mulheres muitas vezes tratamos as nossas necessidades como cocó e ninguém quer receber cocó porque às vezes vamos pedir ajuda para precisar de pedir ajuda para podermos preencher as nossas necessidades e se nós fizermos isso entregando cocó ninguém nos vai ajudar mas se nós falarmos das nossas necessidades com amor com carinho como se fossem presentes a vontade do outro de contribuir para o preenchimento das nossas necessidades aumenta exponencialmente portanto acho que é essa prenda é refletirmos e darmos essa permissão de preencher as nossas principais necessidades emocionais e para quem está te conhecendo agora como que as pessoas podem te encontrar conta um pouquinho aí das suas de onde você está do trabalho então eu estou estou em Portugal tenho página no Instagram podem ver Miafulness M-I-A-F-U-L-N-E-S-S Miafulness também estou no Facebook embora muito pouco acho que também no Brasil Facebook já ainda existe ou mais ou menos assim muito pouco usado muito pouco pronto mas então eu pessoalmente estou mais no Instagram também tenho o meu site micaela.com e também Instagram é a página da Academia da Parentalidade Consciente que é a Academia da Parentalidade tanto no no site como no Instagram nós temos lá as certificações as pessoas costumam perguntar se não dá online nós achamos que a experiência vivencial destas certificações de facilitadores de parentalidade consciente é tão importante que nós queremos ter uma parte presencial há uma a primeira parte é online e também pode ser feito isoladamente sendo que no início de 2022 a ideia é eu ir a Brasil fazer a a formação de facilitadores tivemos que adiar por causa da Covid nós tínhamos as datas tínhamos tudo planeado mas mas tivemos que adiar vamos ver agora se conseguimos finalmente marcar está assim um bocadinho incerto neste momento mas é essa a ideia e os livros que para o público brasileiro o mais fácil são os e-books que dá para aceder no book.pt www.ook.pt tem lá os livros que a Mayra mencionou estão lá como e-books ainda não consegui colocá-los à venda em aí no Brasil mas às vezes há pessoas que conhecem pessoas cá em Portugal e trazem quem sabe talvez em breve consiga resolver isso para estar disponível também no Brasil eu tenho meu ex-sogro trouxe para mim maravilha a gente vai deixar na descrição aqui do podcast pessoal onde você está ouvindo também todas essas referências da Mia da Mia porque está escrito aqui brasileiro pega intimidade rápido eu prefiro Mia eu sou Micaela realmente e identifico mais como Mia mas aí vai então é isso brigadão pela sua presença se você for vir ao Brasil quiser voltar aqui na tenda para conversar com a gente para divulgar essa sua gira com certeza a gente vai adorar seguir essa conversa obrigada pela presença obrigada a todos que escutaram a gente até aqui e a gente vai ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio um beijo grande para todos obrigada muito obrigada muito obrigada pela presença obrigada por ter aceitado o convite foi um prazer um beijo eu sou a Clarissa de Akiara e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna um podcast sobre maternidade e auto-educação nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio se sentir no seu coração compartilha com suas amigas nosso podcast deixa um comentário no nosso perfil do Instagram arroba tendamaterna.podcast contando como esse episódio mexeu com você segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração crescimento trocas profundas e muito apoio nos vemos em nosso próximo episódio até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto